Fim de semana de operação no camelódromo de Campinas. Foram apreendidas roupas e calçados que podem ter origem pirata. 72 mandados de busca contra a pirataria de produtos como roupa e calçados na região do comércio popular foram cumpridos com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais e da Guarda Municipal de Campinas. A ação foi pacífica, sem prisões e confusões. O material apreendido foi recolhido e passará por perícia, onde ficará à disposição da Justiça até a ordem de destruição. A operação foi realizada no domingo justamente pelo baixo fluxo de pessoas no local, que, de acordo com o levantamento da polícia, ajudou a evitar confrontos com comerciantes.